e aí meus amigos do canal plantios e pesca mostrar aqui ó e esse lugarzinho aqui é uma benção tem limão e tem manga lá embaixo a manga já tá no final ó mas ainda tem manga mais pé de manga ali tudo produzindo os pezinhos de pinho aqui ó é uma benção e ainda tem café ó ó o café aí como tá bonito ó aí o cafezão bonito tem machixe eita lugar abençoado tem goiaba ali ó tem pé de bucha nascer ainda tem uns pezinhos de coco ali pé de mamão lá e maracujá subindo na maracujá subindo aí na cerquinha e já produzindo também o maracujá já não tá dando uma limpada aqui mas geral aqui mesmo e sigam aí o vídeo aí deixa o like se inscreve compartilha aciona o sino das notificações vamos tá limpando aí uma geral e eu siga o vídeo aí é assim amigos essa noite choveu bastante e hoje de manhã também já deu uma chuva Zinha tá melhorando aí viu o tempo para ajudar e as plantações e aí 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 eu vou mostrar aí amigos para vocês estamos limpando aqui e aqui eu já sabia se ele não havia me falado que tinha um aqui no paninhozinho aqui um lugar de banhozinho aqui e aíArran aqui e aí e aí e aqui nós não vamos limpar vou deixar um pedaço aqui parauc claro que não aceitar e se você tá aí e aí e aqui você vem aqui tenho um ovo tem uma fruta o Brasil abençoada aí com o já disse, ó, o benção e o pezinho de café aqui pessoal, tem muitas dicas lá do meu amigo café conilon é água nós vamos melhorar esse pezinho de café produzindo muito, precisando aí tirar alguns galhos, né pra ele produzir mais, e vamos fazer isso, seguindo as dicas lá um abraço, amigo, café conilon é agro, tem belas dicas lá aí pessoal falo pra vocês que tem riqueza aqui, é um lugar abençoado dei uma pausazinha ali agora olha aí a manga espada uma madura aqui tem outra madurinha, o bicho já tá comendo, não é, dá pra aproveitar uma pausazinha aí pro lanche vamos aqui, ó riqueza muita riqueza aí olha aí manga espada olha aí aqui é aqui é trabalhando e lanchando, mais lanchando do que trabalhando olha aí você conhece a manga espada? comenta aí comenta aí também se você gosta de limpar roça capinar o mato capinar o mato vai comentando aí, vai você que passa aí, se inscreve no canal quase cai aqui, ó olha aí, ó se inscreve no canal, dá aquela força, né olha aí, que maravilha, ó o lanche, o lanche delicioso, né o lanche delicioso, né agora vamos trabalhar, né vamos trabalhar, né ae, meus amigos ae, ó ae, ó vamos aí ae 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 e ae e ae 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 an agradecendo a ae ae Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.